O meu nome é Gustavo Cafasco, que está no slide, cuido da operação do site blindado, um negócio de credibilidade online e segurança, por isso que a gente buscou esse tema, o tema de segurança está super em voga essas últimas duas ou três semanas. Nesse momento eu estou conversando com vocês, certamente o Obama está me gravando aqui de alguma maneira, então tudo que eu falar pode ser usado contra mim. Apesar da brincadeira aqui, é um tema que para a gente que é do mercado, do e-commerce, é super bom, fundamental para a nossa existência e quando o país está em um momento de observação, como está agora, toda essa confusão, a gente cada vez mais valoriza o assunto de segurança. E é sempre assim, trabalho com segurança há mais de 20 anos e sempre quando tem uma crise dessas, é o que as pessoas vão e falam e se importam e conversam e tal com o assunto. E segurança, assim como um seguro, a gente faz de maneira preventiva e construtiva, como todo mundo que está aqui no dia a dia. Se quem puder colocar, já tem bastante gente aqui online, se quem puder colocar aí, só para depois guardar, porque esse históricozinho que tem aqui do lado fica gravado, quem é de segurança da informação, quem é de infraestrutura, quem é de desenvolvimento, quem é o dono do site, o cara de marketing, para depois eu ter uma ideia de como é que é o público, eu vou olhando aqui. Então se cada um puder colocar o seu ramo de atuação aí dentro, o que é que toca, eu também tenho uma ideia de qual é o público para poder ir direcionando a palestra. Então me ajuda aqui a ir capturando com o olho quem é quem, para tentar não ser muito técnico, mas também não ficar muito superficial e coisas do gênero. Então quem puder colocando, acho que isso ajuda bastante. Para ver aqui o pessoal já começou a colocar, já fica mais fácil. Então voltando aqui ao assunto, quando eu montei essa pauta, que eu vou começar daqui a mais três minutinhos, montei esse negócio muito mais pensando em como a gente tangibiliza a segurança da informação a favor do nosso e-commerce, a favor não só do e-commerce, mas do negócio como um todo, do digital como um todo. Então foi super bom, acabei, a gente fez esse tema pessoal do e-commerce no Brasil, pediu bastante tempo, a gente fez e o momento no Brasil, como falei, está super bom de falar sobre isso, mas o melhor ainda, estou vendo pelo público que está aqui dentro, pessoal do e-commerce, analista de sistema, pessoal da parte de infraestrutura, enfim, tem de todo tipo aqui. Então isso é um item bom que ajuda a transibilizar e dar um caminhamento correto. Eu vou esperar mais dois minutinhos, desculpa os amigos chegaram ainda no horário, para que a gente possa, de fato, ter um pouco mais de audiência e daqui a pouco a gente continua. Então voltando, eu cuido a operação aqui do site blindado, toco com o time, isso no dia a dia, tem uns 20 anos aí de experiência de segurança da informação e aí, cara, desde mainframe, que é uma coisa que poucas pessoas falam até, essa parte mobile é um pouco da vivência que eu tenho de dia a dia. Uma das razões que eu vim aqui para o site blindado foi porque a vida inteira a gente fala de segurança, mas numa empresa ela é parte de uma disciplina de gerenciamento de risco, uma disciplina de governança e assim por diante. No mundo online, eu achei importante vir e aprender um pouco mais com isso, tentar replicar um pouco do conhecimento através do site blindado, porque a segurança para o mundo online é tudo, né? Eu estava conversando recentemente em um evento com os advogados que são de propriedade intelectual, enfim, marcas, patentes e assim por diante. A segurança no online é tudo, assim como essa parte de marca e patente é um negócio que tem que ter uma preocupação visceral, porque a gente não tem, muitas vezes, a loja física, não tem o ponto no mundo físico, né? Na rua tal, endereço tal. Então, ser totalmente online faz uma grande diferença. Então, dando andamento aqui para a introdução, só para dar um overview, o site blindado é uma empresa de credibilidade e segurança de internet. A gente está há mais de sete anos aí no mercado, oito anos no mercado, temos mais de seis mil clientes, então é um ambiente bastante grande. Nosso foco, de fato, é segurança de internet. E eu me encaixei nesse ambiente, nesse projeto, muito porque tem a ver como melhorar a segurança do Brasil, de uma maneira geral, nesse segmento que é o segmento online digital. Então, senti uma identificação grande disso e faz todo sentido. Passando um pouquinho para o que a gente vai falar hoje, eu fiz uma apresentação muito direta, ela não tem muitos slides, então vou procurar desenvolver um pouco em cima disso. E está super legal o público, porque tem um mix pessoal de tecnologia, mas também dos donos, que nos permitem falar um pouco do como é que está o mercado do e-commerce e do online, de uma maneira geral. Eu estive no evento nos Estados Unidos, muito legal, capitaneado aí pela Morgan Stanley, que é um, enfim, uma agência e um banco de investimento. Lá fora, esse negócio, eles têm, às vezes, muito mais informação do que a gente aqui dentro, né? E aí eu estive no evento deles e tive acesso ao material e eu estou trazendo uma visão de fora do Brasil, de como é o Brasil. Depois, um pouquinho do próprio Brasil, de como está o mercado brasileiro, tá? Então, os slides aí estão um pouco em inglês, mas para dar uma ideia de como é que a gente está, de acordo com vários institutos, IBOC Media, IBGE, FITIC-BR, enfim, é uma compilação dos principais órgãos. Acho até que uma das coisas que a gente tem que fazer, quando está num negócio como esse, é conhecer bem o conceito de que instituto de pesquisa, que negócio, como é que avalia o nosso próprio negócio. Estou vendo aqui no público, tem gente que é destaca, tem gente que é o dono do site, o diretor. Se a gente não sabe como é que é o nosso mercado, pouco provável que a gente consiga ter informação mais ampla do que possível. Então, pegando aqui os slides, estão um pouco pequenos. Quem precisar, depois eu posso pedir a atualização do reprint da pesquisa e mandar para vocês. Eu trouxe aqui uma informação de como é que é o mercado de 2007 para cá, e-commerce. Quem pode ver, a gente vai desde 2007, quando a população era 134 milhões de pessoas no Brasil. E aí um número de usuários de 60 milhões de usuários. Quando a gente tinha um tamanho do mercado de 10 milhões de consumidores, em um mercado total de 6 bilhões de reais. Já no final do ano de 2012, a gente muda para um ambiente onde aumentaram 10 milhões de pessoas na população brasileira, 94 milhões de pessoas, e aumentou, cresceu 50% o número de usuários de internet. Tem um estudo que mostra que se a gente pegar os usuários de banda larga, que é o que dá o grosso do conhecimento, o grosso do consumo, que torna o consumo mais viável. Isso aumentou muito, se a gente considerar os usuários do mundo de mobile, é um número assustadormente grande. Então, o número de consumidores de 2007 para cá, ele quadruplicou. De 10 para 42 milhões de usuários. Então, isso é um item importante, porque a concentração do número de usuários de consumidores, desse número de pessoas que tem no Brasil, saiu de 15% para 45%, que é um número bem interessante, um bom item. E o ticket médio gasto para esse pessoal, está em torno de R$530,00. Com um crescimento do ticket médio de 7% a 8%, alguns negativos. Então, o que acontece é isso. Quanto mais gente compra, mais oferta tem na internet. O ticket médio tende a ser um pouco menor, mas com o volume ele torna muito maior. Com isso, o mercado de 2007 para cá, saiu de 6 bilhões de reais para 22 bilhões de reais. O último número de 2012. Uma estimativa que eles colocaram. Isso traz um crescimento muito grande. De ano a ano aqui, a gente vê que 2009 para 2010, cresceu 40% e a gente cresce, na média desse mercado, 25%. Assim, é uma estimativa que cresça 25% em 2013. Então, para quem está nesse negócio e está me ajudando com a audiência, o foco aí no Natal, que é um item importantíssimo para o e-commerce brasileiro, é uma data muito importante. A gente tem uma expectativa que cresça bastante consumo. Falando um pouquinho de futuro, trouxe uma estimativa de quanto esse mercado vai crescer. Então, o segundo item, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o mouse. Acho que eu consigo. Só um minuto. Legal. Pegando um pouco da estimativa de crescimento, esse ano, até 2016, a gente imagina que vai para 200 milhões de população. Isso pode virar para mais ou para menos. Mas o mais importante, a gente vai para 118 milhões de usuários de internet e 84 milhões de consumidores online. Ou seja, de 2012 até o final de 2016, a gente está simplesmente dobrando o número de consumidores na internet. Um ticket médio absolutamente estabilizado e aumentando o mercado, dobrando o mercado que a gente tem hoje disponível. Passando para 42 bilhões de reais. O que torna qualquer perspectiva de negócio importantíssimo. Então, acho que a ideia aqui é de ventilar um pouco de quais são os números. Esses são números, como eu te falei, de várias fontes. Ou seja, é um número consolidado. A notícia maravilhosa para a gente que é desse mercado é que o número total de usuários de internet brasileira aumenta, mas também aumenta a população de consumidores, se tornando um item estándar. Então, todos os negócios estão ligados à internet, se bem conduzidos, com uma boa credibilidade, tem um potencial de crescimento muito grande. Ok? Então, esse aqui é um pouco do panorama. Eu vou passar para o próximo slide, onde a gente entende, trouxe essa mesma pesquisa, pesquisa bem interessante, como é que o mercado se comporta. Ou seja, por que as pessoas compram online e quais são as principais barreiras de comprar online. Então, muitas vezes a gente está aqui montando o nosso negócio, brigando. Estou vendo aqui de novo pelo público gente que está mais tempo no mercado, menos tempo no mercado. Mas por que as pessoas vão e compram online? E é interessante que essa pesquisa traz uma visão do Brasil, dos Estados Unidos, que é uma referência, e o resto do mundo. Então, pegando os principais motivos, o primeiro, que ainda continua, que é mais barato. Então, como estratégia, e o que as pessoas percebem, é que o ser mais barato ainda é muito importante hoje, para por que comprar online? Seguido do me dar um ganho de tempo. Aqui no Brasil, e de uma maneira geral, a gente tem uma demanda de tempo. Acho que além de comprar online, a gente também é muito impulsionado pelo mercado financeiro, que nos ajuda muito por ter uma estrutura muito avançada no mundo online, cara, como salva tempo? Eu não lembro de ter ido à agência nos últimos dois anos, a não ser pedir mais crédito para o meu gerente, mas de resto, toda a operação que eu faço, eu faço online na agência. Então, o público brasileiro, ele já é muito educado para o online. Então, quando ele vai para o mundo online para a compra, ele procura ganhar tempo. Hoje em dia, a gente está aqui em São Paulo, os grandes centros, de uma maneira geral, todos eles têm um problema visceral de trânsito, segurança, e assim por diante. Então, ganhar tempo é muito bom. Um item muito interessante, o aumento que eu posso comprar da onde eu quiser, a hora que eu quiser, isso é um item mais interessante. Eu vi que uma das pessoas que estão participando aqui é de uma empresa de comparação de preço, então, é mais fácil de comparar preço. Isso é interessante demais, cara, eu tive nos Estados Unidos recentemente, e aí eu estava lendo uma reportagem lá, não sei se foi no Washington Times, ou New York Times, enfim, estava lá no avião vendo, que algumas empresas do mundo físico estão começando a bloquear sinal de celular dentro da loja para que o cara não compare o preço, em especial, comparando aí os compradores da Amazon lá, que é uma referência. Imagina, cara, o cara no mundo físico fazer um bloqueador que nem acontece aí no mundo do presídio e assim por diante. Então, essa questão de comparar preço que linka com o item de cima, porque é mais barato online, também é um dos principais, das principais fontes de adoção da compra online aqui no Brasil. Aí passa para mais opções de produto, uma forma mais conveniente de receber os produtos, enfim, uma coisa interessantíssima que a gente tem visto aqui no Brasil, alguns produtos que não tem disponível no mercado. quando a gente fala do mercado de São Paulo, é mais difícil porque tem bastante oferta, mas imagina, sei lá, eu sou de Belém do Pará, paraense. Então, é toda hora no interior do Pará que você vai conseguir comprar com a mesma facilidade, o mesmo tipo de produto que tem, enfim, aqui em São Paulo. Então, um dos itens importantes é que você consegue ter uma estrutura de oferta ainda muito melhor. Ok? Então, passando das principais razões, acho que vale a pena passar para as outras, vocês podem ler cada um deles. Notem aqui que tem um penúltimo aqui, eu posso ler alguns reviews de outros consumidores. Isso é legal. Na verdade, hoje o main assumption é que quando você vai, você vai guiado para uma compra numa loja com base naquilo que você vê na televisão, que é chamado é o consumo antigo, não é o marketing antigo. Hoje, cada vez mais a credibilidade, inclusive da cadeia, da rede social, das pessoas comunicando, influenciam e ajudam a compra online. Ok? Mas focando aqui, indo para o lado ruim, do porquê não vende online e porquê essa palestra eu montei em cima disso, esse bate-papo, a primeira barreira de não comprar online já começa falando de segurança. Com medo da segurança no pagamento, com medo nas fraudes e assim por diante. Então, o primeiro item que está na cabeça do consumidor, classe A, classe A, classe B ou assim por diante, já tem a ver com segurança inicialmente. Por isso que quando a gente pensa em falar sobre segurança, pensa na aplicabilidade do negócio. E nota que aqui no Brasil, interessante, é 37% do mindset do brasileiro. Enquanto nos Estados Unidos é 32% e no mundo é 30%. Ou seja, aqui a gente tem uma preocupação ainda mais forte sobre isso. Entendeu? A gente passa sobre os itens, eu volto neles, mas nota que o primeiro item fala de segurança e o quinto item fala, vai, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo item aqui fala sobre a confiança nos varejistas online. Então, remete a confiança, remete a segurança, remete a problemas ligados à credibilidade online. O que a gente sempre coloca aqui quando fala sobre segurança, a segurança é um mecanismo que a gente vai ter para permitir que o negócio funcione intensamente online. Então, voltando aqui aos itens, então, segurança no primeiro e o oitavo item como item mais falado, agora um dos outros existem como informação de mercado, algumas barreiras de comprar online, que é a facilidade de retornar, de devolução do produto que foi comprado, alguns produtos que chegam danificados durante o envio, o shipping, os custos de frete, isso é um negócio impressionante como é que isso é um item que assusta muito o consumo do final, porque às vezes ele quer comprar um nível de 15, 20 reais e o frete é 15, 20 reais. Então, isso é um item que quem tiver essa estratégia, não estou falando sobre isso, mas a estratégia de entrega, de shipping é super importante. Esse é um item legal, está havendo uma tendência, dizem que o Google vai lançar a loja do Google Shopping deles e que ela montar uns super varejos para as pessoas fazerem o feel and touch, olhar o produto e tocar. Então, quando você vê o quinto item dentro, ele fala justamente que algumas pessoas tem que tocar o produto e saber se de fato quer ou não quer fazer. Enfim, tem algumas outras opções que vocês aí que tocam o dia a dia de negócio e tem vários tipos de negócio podem olhar, super importante, certamente algumas delas que vocês já conhecem, algumas delas importantes tendo uma elogia e ver o comportamento cultural do Brasil versus o resto do mundo. Olha um item interessantíssimo aqui, quem passa, o delivery takes too long, ou seja, a entrega demora muito. O Brasil é uma das barreiras principais com 20%, nos Estados Unidos é 6%. Então, a gente tem uma barreira logística importantíssima para o Brasil poder vencer e faz sentido. Um dia desse, eu estava lá no Brasil para comprar na... vamos falar da Amazon, vou falar agora abertamente, não sou entusiasta, mas presta um bom serviço lá. Estive lá, precisava comprar um acessório de telefone e o meu voo era no dia seguinte à tarde, à noite, aquele voo de noite. Consegui comprar online e quando foi oito horas da manhã no dia seguinte, estava lá um negócio que quando eu vi o shipping estava do outro lado dos Estados Unidos. Então, lá não é um problema, aqui no Brasil é um problemaço que seguramente está na agenda de vocês aí como os empreendedores. Então, como eu falei aqui dentro, a ideia é dar um pouco do overview de negócio e embasar todo esse bate-papo em cima de itens de negócio, não em cima do que a gente fala só como segurança, como especialista, que já deveria ser forte o suficiente, mas nem sempre é forte o suficiente. Tá bom? Então, parando aqui, eu vou fazer um break se alguém tiver uma dúvida, eu vi que ninguém levantou o braço aí em relação à dúvida, se alguém tiver, pode perguntar. Aqui a gente tem perguntas e respostas aqui dentro, está vendo que está vazio. Então, eu falo um pouquinho de como é que é a visão da gente, a gente tem bastante informação no site do Indaco, porque a quantidade são milhares de clientes que nós temos aqui dentro, o trabalho dedicado nisso, então eu trouxe uma informação de dentro, uma informação que a gente costuma atualizar anualmente para dar uma visão. O que é importante nisso? Lá atrás, há cerca de três anos atrás, a Cielo Redicado, as empresas de cartão nos chamaram para poder falar um pouco da aplicação do PCI no Brasil. que o PCI, para quem não conhece, é o padrão de boas práticas de segurança que as bandeiras cobram, exigem, para que você tenha transações acontecendo online no nível de segurança minha. E aí, eles vão entender com a gente como seria para acontecer um padrão de segurança online num país como o Brasil. E aí, desde lá, a gente começou a ter algumas informações internas e dar aqui para vocês uma visão de como ela está hoje. De uma maneira geral, a gente tem, como falei, milhares de clientes e a primeira certificação, que é o momento inicial, quando o cliente, vamos dizer assim, adota pela primeira vez a tecnologia, a gente faz um trabalho de verificação de segurança para saber como ele está. E notem que 51% das empresas têm um problema gravíssimo de segurança. Ou seja, o tema de segurança ele é fundamental. Apesar de todo mundo que está aqui ter um foco de manter o negócio online, de fazer, de funcionar, de ter informação o mais preciosa possível, 51% tem um problema gravíssimo. Não é que tem problema de segurança, é problema de segurança gravíssimo. Entendeu? Então, o que pode permitir basamento de informação, basamento dos dados do cliente e assim por diante. Então, é um número bastante expressivo e a gente nota nesse mundo, as pessoas quando falam de segurança, eu vou explicar um pouco mais à frente o que são cada um dos pilares, às vezes não sabem exatamente o que é, mas, bom, todo mundo sabe o que é o Cadeadine na internet, o Cadeadine eletrônico, o SSL. 25% dos clientes não tem sequer o SSL no site, nas partes logadas, nas partes que são, que podem ter interceptação de informação. Então, mesmo que é uma cultura, o que é um negócio, vamos dizer assim, estabelecido, até empurrado pelos bancos, o mercado ainda sofre para poder dar essa informação. Entendeu? Então, não tem um certificado SSL. Não precisa nem dizer que quando o cliente entra num site como esse, a chance de fazer uma compra online reduz drasticamente. A gente tem até umas ferramentas de teste que mostram isso. O cliente, se não tem os dados do SSL, imagina o restaurante estar ali por trás. 16% dos clientes tem problemas de DNS, isso é um termo técnico, talvez não esteja tão comum então na agenda de vocês. DNS é a resolução de nome. Ou seja, 16% dos clientes simplesmente se eu apertar um botão e ele não é um botão mesmo, ou qualquer um apertar um botão, ele tira o negócio do cliente do ar. Então, você faz investimento, faz investimento, faz uma despesa, contata programador, contata plataforma, faz um trabalho muito grande para poder montar teu negócio, ter o catálogo online, os produtos online e simplesmente você tem problemas gravíssimos que tiram teu site do ar imediatamente. Então, tudo que você investiu, passou alguns meses, alguns dias, alguns, algum período investindo, sai do ar com um simples toque do dedo. E o mais incrível é que 8% desses clientes que a gente tem assistido, tem infecção por malware. Isso é um negócio que eu vou falar mais à frente, mas imagina que cada vez mais, assim, todo mundo está aqui nesse ambiente, tem seus sistemas de correio eletrônico, tem o seu e-mail, é inegável que os mecanismos de detecção de spam e phishing estão muito mais sofisticados no lado do Gmail, do Yahoo, do seu correio pessoal, das ferramentas de investimento, de investimento de segurança. É inegável que isso melhorou. Então, esses caras que atacavam o e-mail, que usualmente mandavam os phishings e mandavam os filhos por e-mail, começaram a atacar os grandes sites, o teu site, enfim, para poder botar o conteúdo malicioso e aí sim, a partir daí, fazer infecção em massa para milhares de pessoas sem ter que fazer uma infecção muito custosa que é com o e-mail. Todo mundo que está aqui, o digital marketing, o e-mail marketing continua sendo uma ferramenta vital, sabe que é caro mandar e-mail, quanto custa, sabe quanto converte, assim por diante. Então, mais fácil infectar um ambiente que tem muita exposição do que mandar e-mail para muita gente. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira visão nossa aqui do site blindado, a visão de mercado. No minuto seguinte, eu trago um slide, estou vendo aqui que ele não ficou exatamente tão claro como eu queria, mas a visão dele é a comparação do que o mercado faz. Eu trouxe uma coisa que o site blindado está falando e o que o mercado diz. É uma comparação dos emergentes versus os países consolidados. ainda, para essa pesquisa, outra pesquisa internacional, o principal mecanismo, o principal problema que eles enxergam de compra online é a segurança. E olha o Brasil, primeiro lugar de dentro, depois vem a Índia, depois vem a China, depois vem a Rússia. Nota que para a gente, então, para o brasileiro, mais de uma fonte falando, o problema de roubo de identidade, o problema de segurança é o que mais afeta o comportamento de compra online. Entendeu? E eu fiz um zoom nesse segundo item aqui dentro sobre os problemas de fraude, problemas de segurança online, desencorajam você comprar online, o Brasil, novamente, aparecendo em primeiro lugar com 62%, 62% das pessoas achando que é um problemaço, que é um problema muito grave, o tema de segurança e fraude online e que isso é um item que tira do foco da compra online. Então, mais um item de mercado para a gente poder posicionar, vou passar rapidamente. O que que isso traz de informação? Isso mostra que o mundo da compra online é muito influenciado por questão de segurança, por questão de fraude, a gente já sabe disso. Mas olha que interessante, eu trago um outro slide, que esse é um negócio que a gente está observando muito, até olhando as soluções para isso. quando a gente muda para o M-commerce, quando a gente muda para os meios de pagamento, os comércios no celular, que nós sabemos aqui no Brasil que são muito pouco adotados ainda, o resto do mundo ainda é mais preocupado, tem mais problema do pagamento online ou no celular, perdão, pagamento celular, desculpa, o comércio no celular, do que o Brasil e a Índia e a China, os BRICS. E o que isso quer dizer? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma preocupação ainda menor, porque de fato o sistema financeiro, o sistema bancário já tem essa realidade imposta, já chega a milhões de usuários, então, o que isso mostra? Para quem aqui tem seu e-commerce, seu online, e ainda não tem uma iniciativa de um comércio no celular, um M-commerce, um pagamento no celular, a boa notícia é que no Brasil isso é menos percebido como um problema pelo celular o pagar online do que lá fora. Então, isso, por que eu trouxe esse dado? Não tem no Brasil um mercado muito, um dado muito importante sobre M-commerce, o comércio pelo celular, pelo mobile, pelo tablet, pelo smartphone, e assim por diante. Então, eu trouxe uma pesquisa que fala um pouco sobre a visão de pagamento, que é o que normalmente deriva para o comportamento de consumo. Tá bom? Então, isso é um item importante para crescimento futuro, para a expansão do que vocês têm de objetivo, quando for para o celular, tem menos barreira do que o anterior. Trazendo um pouco dos casos conhecidos de problemas, a gente tem centenas de cases no mundo do e-commerce, no mundo do online, que a gente pode trazer como exemplo. Alguém levantou uma pergunta. Ok, Mike, vou interromper aqui um pouquinho. Mike, qual a melhor maneira de convencer um patrão, um cliente, investir em tecnologia de segurança e infraestrutura do seu e-commerce, sabendo que os mesmos não estão dispostos a gastar com isso? Bom, acho que essa é uma pergunta legal. Eu vou trazer, acho que a gente faz a explicação de uma maneira geral durante a explicação aqui, Mike, porque acho que ao final dessa explanação que eu vou dar, vai te ajudar a convencer. Porque, quando a gente fala dos casos, que eu vou todos para os casos conhecidos, a gente tem, por exemplo, tem um caso lá muito grande nos Estados Unidos da Ritterland, que é uma empresa de pagamentos que teve 134 milhões de números de cartão de crédito expostos através de um único problema de segurança, que é um SQL injection, que permitiu instalar um malware e obter informação de 134 milhões de cartões de crédito. Um único problema de segurança, um SQL injection, que permitiu isso acontecer. Eu trouxe um caso mais antigo do TGX, o TGX eu trouxe porque além de ter permitido por uma fase de segurança também 94 milhões de números de cartões de crédito expostos, que é um negócio que pode acontecer em qualquer e-commerce, tem que tomar um cuidado muito grande, a gente fala lá na frente, mas o que a gente trouxe de interessante é que um, além de não ter segurança na aplicação, ele não tinha segurança infraestrutura, ele não tinha nenhum tipo de falha, mas lá fora acontecendo a justiça, o responsável por estar, vamos dizer assim, segreando e hackeando o ambiente também foi preso. Então, assim, existe uma justiça nesse negócio, esse negócio pode trazer um retorno para a gente se a gente for atrás. O caso da Epsilon, um caso importante, não tem a ver com a carta de crédito, mas as posições de e-mail e nome de milhões de clientes das lojas, mais de 108 lojas nos Estados Unidos, stories que fazem a venda do mundo financeiro, então, um item de exposição de dados. Trouxe um caso do Stutnex, acho que esse também é um caso mais antigo, agora está super envolvido com os problemas de segurança que a gente está enfrentando, no sentido das espionagens e assim por diante. Um vírus criado para fazer invasão no sistema iraniano nuclear. Esse é um caso antigo, não vou trazer ele. Mas um item importante, eu trouxe o caso da Garrick aqui, que é um item que permitiu acesso a senhas e e-mails de mais de 1 milhão e 300 usuários e pessoas que comentam em um dos principais veículos lá de fora de tecnologia, Lifehacker, Gizmodo, enfim, ele permitiu um vazamento de informação bastante forte por um problema no ambiente dele. E um caso muito conhecido, que foi o caso do Playstation, no caso que hackearam a Sony Networks e 77 milhões de dados de conta foram invadidos. Por que eu estou trazendo esse negócio para vocês? Eu podia trazer vários exemplos do e-commerce, acho que a ideia não é assustar, é educar de fato. Esses são casos de empresas que têm uma capacidade de investimento abissal, bastante grande, mas que acabam acontecendo problemas de segurança e sinceramente a forma de resolver esse problema ela é comum para uma empresa muito grande ou para uma empresa pequena, tem a ver com o foco que você dá e a maneira que você conduz o tema internamente. Então, esses são alguns casos conhecidos, tem mais coisa acontecendo, eu não vou entrar no caso de espionagem brasileira, mas enfim, o problema de segurança existe e tem uma matemoração grande. Aqui fica, a gente está novamente nos dados, já falei um pouco anteriormente. Então, esses dados ficam um pouco pequenos, estou vendo aqui dentro na plataforma, mas eu trouxe, já falei para termos de dados e percepção de segurança para vocês, eu trouxe um estudo nacional que é feito pelo Fê Comércio onde mostra que o principal item que impede a compra do online, o primeiro item é o receio de fraudes. Olha aqui, a pesquisa nacional dividida por padrões, masculino, feminino, com maior qualidade, menos idade, maiores qualidades, menos qualidade, nota que o primeiro item que impede a compra online, segundo essa pesquisa, 61% é a questão de medo de fraude, questão de problema de segurança. Fraude é o todo, tá? Lá embaixo a gente fala um pouco mais do que dispensam com isso. O segundo tem 12% só, ou seja, cara, o problema de segurança, o problema de credibilidade é cinco vezes maior do que o segundo colocado, que é a necessidade de ver pessoalmente o produto e assim por diante. aqui a gente fala dos casos e fala do caso nacional. E se você vem na pesquisa, que tipo de crime a sua família você já foi vítima no mundo online, tá? Essa pesquisa foi comércio aí dentro? Aí tem de tudo, tá? Tem de uso de dados pessoais, a gente tem desvio de dinheiro de conta bancária, compras indevidas sendo realizadas no cartão de crédito, clonagem de site pessoal, que é o cyberbullying, clonagem de cartão de crédito, não efetua a entrega do produto, enfim, aqui são outros tipos de crime, mas de uma maneira geral, o principal problema que os usuários relataram, aqueles que passaram, ou que tem o receio, tá necessariamente por problemas de segurança clássicos, você consegue endereçar com um trabalho de segurança assertivo no teu ambiente, entendeu? Então, a ideia de trazer essas pesquisas e quem quiser essa pesquisa pública, depois eu posso passar os links, no final eu copio aqui e colo aqui para ser os links dessas pesquisas, que dê uma visibilidade de quanto isso para o usuário final, para a minha mãe em casa, que eu costumo dizer, o quanto isso influencia a tomada de decisão dela em relação à compra do online. Tá bom? Bom, entrando um pouco de como é que a gente protege o e-commerce, enfim, a gente separou aqui algumas recomendações, essas recomendações, como eu estava falando lá atrás, a gente traz em cima de boas práticas, em cima do que o site melhor recomenda, mas também o que o mercado de cartões recomenda, enfim, o que as boas práticas de segurança recomendo. Assim, o primeiro ponto é que o seu e-commerce, a vida dele é online, você não tem loja offline, e mesmo aquele que tem, tem que manter o dano à imagem sob controle no mundo online, né? Então, o primeiro item é, o teu e-commerce é a tua aplicação. Então, cara, proteja a sua aplicação no último grau, ou seja, não adianta nada você construir um excelente ambiente de relacionamento com o teu cliente, se a tua aplicação permite que alguém acesse de forma indevida e pegue qualquer tipo de informação. Então, aqui tem um lado mais técnico, mas vulnerabilidades de cross-script injection, cross-script sighting, SQL injection, que nada mais são do que vulnerabilidades onde um usuário mal intencionado acesse de maneira indevida a sua aplicação e obtenha dados do seu banco de dados. SQL injection é isso, ele consegue, imagina que através do campo de pesquisa do teu e-commerce, quando a pessoa está buscando lá para poder achar um produto, ele consegue dar um comando na aplicação para poder justamente copiar todo o banco de dados com nomes, e-mails, telefones, senhas, e assim por diante. O cross-script sighting, o cross-script injection, que é um item mais técnico, mas tem a ver com a capacidade de um terceiro, de um invasor, mandar um conteúdo, um phishing e dar uma aparência em um clone do teu ambiente para poder enganar aquele usuário e obter informação de maneira indevida, de uma maneira geral é isso. Então, a tua aplicação, a vida tua é a aplicação. Não adianta você proteger, tem outros itens de controle, mas a tua aplicação é o item principal, é o item mestre. Ela tem que estar com toda a camada de segurança implantada, preventiva, reativa e detectiva, são três pilares que existem na proteção da aplicação, para você saber onde está o problema, para você ficar corrigindo o problema quando ele aparecer, porque esse é um item que pode mudar. Você tira hoje uma foto desse ambiente, amanhã surgir um problema de segurança, você tem que corrigir para poder trazer a tua aplicação online, seja para não ser invadido, seja para não ter a performance degradada. O segundo ponto é que proteja a sua infraestrutura. Esse é um item que no Brasil e com a adoção do cloud, com as plataformas, é de fato tirar os problemas de segurança que estão nos servidores, nos serviços, nos ativos de rede do ambiente. Acaba que grande parte de vocês aqui dentro, eu não sei quantos aqui usam plataforma ou não, até quem quiser, se dá a opinião aqui do lado, se puder colocar, eu uso plataforma, eu tenho tecnologia própria, ou software livre, se puder escrever para mim, é só para ter uma ideia de como é que está a adoção disso. Quando você começa a contar com a plataforma, de certa maneira, você está delegando esse controle para a plataforma, que normalmente faz um bom trabalho. então, quando você faz isso, você deixa para que especialistas de infraestrutura foquem no problema de infraestrutura, corrijam, mantêm os servidores atualizados, tirem os problemas de segurança. Muitas vezes, nós ainda assim, encontramos problemas de segurança na plataforma, entendeu? E aí, a gente tem um trabalho grande com o time da plataforma e com o apoio do cliente de corrigir os problemas para poder ajudar, vamos dizer assim, que vocês tenham um ambiente seguro e quando a plataforma faz esse negócio para o cliente e está para todo mundo. Agora, quando é no teu ambiente, você tem que ter uma política bem forte de corrigir, porque de nada adianta você ter o problema sendo apontado se você não corrige, né? Essa é a natureza que a gente sempre vai defender. Corrigir faz todo sentido. E aí, proteger a infraestrutura, os servidores, os serviços, assim, eu tenho, a gente tem um cliente que é muito grande, que ele tem uma página, a aplicação dele é perfeita, só que os serviços, as APIs, os web services estavam muito mal protegidos. E aí, teve um problema de segurança gravíssimo por conta de web services, por conta de APIs de integração, que ele não tinha nem a consciência que ele tinha que fazer a proteção da mesma maneira que ele dedicava o tempo na camada de aplicação. Então, serviço se ele não for necessário, tira. serviço se ele for para um cliente ou para um fornecedor, fecha somente para aquele ambiente e para aquele fornecedor. Não deixa publicamente aberto porque vai gerar um problema. Lá na frente eu falo um pouquinho sobre isso e a gente retoma. Então, segundo pilar, proteja sua infraestrutura. Ok? Eu vou, eu vou continuando aqui dentro, não armazene nunca números de cartão de crédito. A minha recomendação é a seguinte, a gente quando conversa com as empresas que definem os padrões de segurança de cartão de crédito é a melhor forma de você não ter um problema com o cartão de crédito é você não armazenando ele no seu ambiente. Não armazena. Use uma empresa especialista para isso. Existem vários gateways, vários sistemas de meios de pagamento para você deixar que você chame esse meio de pagamento, chame o gateway, ele cuida da questão do pagamento e te entrega se está pago ou não, de que maneira ou assim por diante. Então, quem aqui tiver ainda hoje armazenando o número de cartão de crédito, a minha recomendação é fazer imediatamente uma transformação, usar um especialista para isso ou investir realmente intensamente em segurança porque é um item que de fato é muito sedutor para que os hackers façam, os hackers não, os invasores façam de uma maneira indevida. Entendeu? tem uma pergunta aqui do Marco perguntando como identificar se a pessoa tentando comprar no meu site realmente é o titular do cartão. O foco aqui desse bate-papo não é a questão de crowd, mas é um ponto importante, né? Existem empresas no mercado que te ajudam, você coloca um componente lá no teu ambiente, eles te ajudam a identificar se aquele cartão de fato pertence a uma pessoa através de uma análise de risco é uma análise de risco e crowd. Então existem empresas aí no mercado mais conhecida hoje é a ClearSale, entendeu? Que faz esse tipo de serviço que te ajuda a identificar se você tem ou não um uso legítimo do cartão de crédito. Então quem não está usando e quem não está usando um subadquirente ou um adquirente é importante usar uma ferramenta como essa se no final eu posso passar os links e os contatos desse pessoal. Tá bom? Garanta sua disponibilidade. Esse é um quarto item que é incrível. Nossa vida, a minha também no nosso negócio mais blindado é online. Então assim, se a tua vida é online o teu negócio é 24 horas por dia. Se não está funcionando se ele está lento se ele não está no ar através de um ataque de D2 que a gente chama de negação de serviço você não está vendendo. Seu negócio acabou. Não tem negócio. O negócio ele só funciona em conta de online. Então o que eu sugiro efetivamente é garanta que o teu negócio esteja disponível. Garanta que ele seja rápido o suficiente para poder fazer essas ações. Então esse negócio que até é um item simples parece bobo mas aqui 40% da nossa base de pesquisa que a gente fez na pesquisa sobre disponibilidade não tem uma proteção efetiva para um ataque se alguém quiser tirar você do ar. Não tem. Simplesmente não tem. Então e o que é essa proteção? A proteção é basicamente se alguém começar a te atacar você coloca uma pista no meio bota o que a gente chama de um pote de mel um honeypot e começa a atacar um outro alvo e tira o foco de você. Isso é a proteção de deny of service de D2 E a segunda proteção que não tem a ver com a disponibilidade no sentido de derrubar o teu site mas é a performance Gente cada vez mais a imagem o vídeo o visual é o que influencia a compra do usuário final Quem não está usando o CDN hoje aí dentro precisa usar uma CDN Então quem já tem plataforma é verificar com a plataforma se tem acesso a CDN quem usa a sua loja o seu ambiente por favor procura se tem uma CDN ou não porque a vida da internet hoje é imagem Está muito claro tem um outro estudo que fala de comportamento de consumo do usuário final do usuário do consumidor que mostra que quanto mais imagem ele tem mais ele se sente no feel and touch no toque do produto que ele precisa ter Então usar CDN é fundamental Então quem não tiver uma CDN sugiro começar a buscar essa opção no mercado e uma proteção do outro pilar disponível proteção de negação de serviço Bom um outro item é a pitografia no trânsito das informações Bom a gente não sabe quem está no meio do caminho com toda a vantagem desse negócio da Dilma Obama e enfim todo o trabalho de espionagem as informações passadas pela internet não pertencem a gente Então não podemos deixar que o nosso cliente esteja exposto a interceptar a informação dele a roubar a informação dele que está em trânsito entre a casa dele e o teu site porque a gente não está usando uma criptografia Então SSL é fundamental ou seja o dado no seu trânsito é fundamental para protegido pelo SSL Então não vou falar porque esse aqui é o mais conhecido mas um segundo pilar é o armazenamento Muitas informações de clientes nas empresas e até em alguns casos em plataformas e assim por diante não tem o seu armazenamento criptografado A criptografia é o método de você embaralhar a informação de maneira que qualquer não é qualquer um consiga obter informação original somente quem tem uma chave consiga tirar essa informação Então isso é uma tendência que vai começar a acontecer agora que armazenar de maneira criptografada informações que são importantes não são setores porque é caro fazer isso mas as informações de senha obviamente tem que estar criptografado cada vez mais as informações de comportamento de consumo do teu usuário porque é uma informação de inteligência de negócio isso deve ser armazenado de maneira criptografada porque a gente não sabe quem está olhando isso para a gente Ok? serviços desnecessários disponíveis é aquilo que eu falei o que não precisa estar no ar e que pode trazer um risco para a companhia tira do ar simples então se você tem ali dentro um serviço de serviço que você consegue ver remotamente o teu servidor lá um terminal service ou uma matéria de administração remota cara não precisa estar no ar vai lá e tira ah mas eu preciso tudo bem então controla a origem e aí um item muito comum que a gente acha com muita facilidade páginas de administração do e-commerce disponível para qualquer pessoa acessar eu vou te falar que esse é um vetor de risco incrível muitos de vocês não sei se conseguem normalmente ao final das páginas prontas se você pegar o nome do cliente lá sei lá seção4525.com.br barra admin esse barra admin ele perfeita a vocês que são os donos do e-commerce mas ninguém deveria ter acesso por que? porque se aquele barra admin está disponível para a internet uma pessoa com tempo e disponibilidade ela começa a testar usuários e senhas até conseguir fazer o acesso devido ah Gustavo mas a minha senha é muito grande ok a tua pode ser muito grande pode ser muito complexa agora quem garante que todo mundo que tem acesso administrativo tem esse mesmo critério de senha então página de administração gente é controle de acesso o ideal é que você tenha isso acontecendo de uma maneira centralizada acessando a partir do teu escritório enfim de um lugar conhecido para que somente vocês possam fazer o acesso pelo acesso autorizado aí no último a parte de login sem criptografia isso é óbvio se você bota tua senha e não tem a criptografia dessa série ou seja se o dado não está embaralhado mas que as pessoas não possam observar qualquer um pode interceptar e ler aquele ambiente então a gente garante que se você coloca uma criptografia nesse acesso o dado em trânsito ele fica muito mais complexo de ser obtido um próximo item fundamental é lembrar que a informação o dado do cliente que pra gente é uma informação é o maior bem da tua companhia assim se você pegar as pesquisas de tendências nos Estados Unidos ou aqui no Brasil ele tenta buscar e tenta trazer a melhor relação com o teu cliente entender o que ele gosta entender qual o momento de compra entender toda a cadeia de relacionamento e de momento com o teu cliente normalmente essa informação fica onde? fica no teu sistema de CRM fica no teu sistema de e-mail marketing e assim por diante pessoal só dá o acesso a informação a quem precisa da informação então se você tem uma pessoa do administrativo financeiro ou do administrativo que não precisa ter acesso ao teu CRM obviamente não dá acesso pra ela eu sei que é complicado sei que é difícil gerenciar isso mas eu garanto que essa disciplina desde o nascimento do e-commerce e sendo revisada periodicamente vai te dar um nível de conforto que as pessoas não estão tendo acesso que você não controle acesso não autorizado a informações que são maiores que a tua companhia previna e monitore o seu e-commerce quanto a malware eu ligo lá atrás 8% dos clientes que vieram aqui dentro nossos clientes tem malware ou seja tem um vírus dentro da página dele no computador na página ou seja você tem que monitorar isso ativamente porque por exemplo se você pega o malware além de você contaminar o teu usuário final o teu cliente você sai automaticamente dos mecanismos de busca seja ele qual for em especial o Google hoje aqui no Brasil tem uma pesquisa que diz que o tráfego que vem do Google ele é 90% vai mais de 90% não tem um indicador correto aqui dentro então imagina você trabalhou anos fazendo o teu SEO todo o teu trabalho para poder estar nas páginas iniciais do Google todo mundo sabe quanto custa AdWords e o investimento aí em cima do Google imagina você fez um trabalho de longo tempo das palavras-chave e está na primeira página do Google do dia para a noite você passa a estar na 18ª página ou seja é só perda é só prejuízo você vai gastar se você tiver um AdWords você vai gastar mais clique no AdWords se você não tiver você simplesmente some da vista do usuário final então prevenir e monitorar a conta malware é fundamental é uma disciplina que o Google está educando porque ele fica o tempo inteiro olhando nossas páginas em busca disso então ser mais rápido do que ele é fundamental para ter sucesso e não ter o investimento desprotegido uma dica simples que é até às vezes muito básica mas a senha é sua lembre-se a sua senha é sua senha não adianta compartilhar com o desenvolvedor com o cara de infraestrutura ou o cara de infraestrutura compartilhar com o dono não adianta cada um tem a sua senha e não usa nada que seja de fácil adivinhação a senha ainda é um ativo importante em mecanismo de controle muito utilizado no ambiente alguns ambientes estão começando a colocar o segundo fator eu falo mais abaixo mas a senha ainda é um mecanismo forte não compartilha e não usa algo de fácil adivinhação bom o último pilar que reforço anterior que são as páginas de administração do teu ambiente enfim não deixe que eu quero um acesso e aí voltando para o tema de senha hoje em dia está cada vez mais fácil eu não sei quantos de vocês aqui estão usando o Gmail mas uma das coisas mais legais que o Gmail colocou nos últimos tempos tem aí já tem um ano que ele colocou um ano e meio é que você pode ter um segundo fator de autenticação por exemplo no teu e-mail o que isso quer dizer você passa a ter uma forma de acessar a sua conta de uma forma muito mais segura porque é baseada em alguma coisa que você conhece que é a tua senha você sabe da tua senha e alguma coisa que você tem então por exemplo existe um mecanismo que o Google manda um SMS para o celular com uma contra senha agora você só tem um e-mail vai uma senhazinha no celular e isso pode ser salvo com o computador existe uma pesquisa que diz que enfim no passado há 10 anos atrás falavam que até 2010 não teria mais só senha seria sempre uma senha e uma contra senha bom já estamos em 2015 quase e isso não aconteceu mas existe uma tendência que o Gartner fala que até 2020 toda senha vai ter uma contra senha então o segundo fator de autenticação quem não conhece sugiro conhecer isso eleva o nível de segurança fortemente do teu e-commerce da tua página do teu blog e torna muito mais difícil o acesso indevido além de ser muito possível de monitorar ok então sobre a lógica de proteger teu e-commerce é óbvio eu poderia falar aqui durante 5 horas sobre esse assunto mas o básico o fisiológico é mantém o teu ambiente monitorado sobre os problemas de segurança manter a tua aplicação segura as formas disso acontecer tem diversas maneiras mas a principal delas é você usar a tecnologia a teu favor assim como você usa a tecnologia para poder aumentar a tua conversão mas a tecnologia para poder proteger o teu ambiente ok no próximo slide o próximo top que eu coloquei aqui dentro é um item muito importante fundamental ao negócio as redes sociais eu não sei aqui também quem puder fazer a gente se quiser contribuir botar do lado quem já usa a rede social para fazer negócio seja negócio relacionamento até colocar eu uso a rede social para relacionamento eu uso a rede social para fazer venda não sei quem usa quem quiser colocar fica à vontade mas a rede social é a nossa identidade na internet o seu perfil social é você no mundo digital isso então quer dizer o seguinte primeira coisa se você não tem um perfil social pelo menos no twitter no facebook e no google plus google plus ainda começando mas no twitter e no facebook cara alguém pode estar se passando por você agora então dando exemplo de vida de vida da pessoa física o que acontece quantas vezes você já entrar na página eu já recebi pelo menos uns 50 posts no facebook como sendo o Jô Soares coitado o Jô Soares nunca postou na vida o que falaram dele ali dentro entendeu então assim alguém clonou o nome o Jô Soares fica republicando lá os posts do facebook como se fossem deles só para dar um exemplo quantas pessoas no twitter já não são um clone disso acontece o tempo inteiro na vida física a gente tem um clone do Obama o clone do Jô Soares o clone do enfim do esqueci o caso do porta dos fundos lá acontece o tempo inteiro eu tenho certeza que agora tem alguém que pode estar se passando por você no mundo digital então nesse momento vocês tem que ter o perfil social é fundamental porque alguém pode estar se apropriando do teu cliente pode estar roubando o teu cliente pode estar se passando por você para fazer fraude nesse momento nas redes sociais então aqui é um alerta do que a gente tem que fazer mas o principal é cara o seu perfil social é você no mundo digital o teu e-commerce tem que contemplar qual é o teu canal de comunicação no mundo social seja no facebook seja no twitter que são os mais utilizados mas enfim para quem tem negócio que envolve enfim comida enfim que envolve foto o pinterest enfim todas essas redes sociais eu não vou entrar no detalhe o instagram não interessa exatamente quais são mas cara você tem que estar protegido então quem aqui não tem por favor crie agora mas não adianta criar e deixar esquecido então por isso que eu trouxe algumas dicas para a rede social a sua senha é a sua vida porque a sua vida você é um cara no mundo digital a tua senha que é a tua forma de acesso ela também é a tua forma de acessar o teu perfil social então na rede social a preocupação por senha ela é vital gente a senha na rede social é o único elemento que separa o teu perfil que é você no mundo digital dos teus consumidores então o cuidado com o cliente é fundamental o cliente o cuidado quanto o item da rede social é fundamental então a ideia de trazer isso para a discussão para alertar aqui a quem está participando é a sua identidade ela não está mais só no teu site online entendeu no teu e-commerce ela está também no mundo digital pode ter alguém se passando por você o principal elemento de logar de fazer acesso à rede social é o usuário e senha gente ser um usuário e senha protege a senha como um ativo importante da companhia tem um um cliente que tem um e-commerce um pouco menor que metade da senha fica com um sócio outra metade fica com o outro tamanho e nível de neurose por conta da senha do acesso ao ambiente deles só para ter uma ideia de como é que isso é levado a sério por exemplo é um cara eles estão começando são jovens tem muitos omissores cada um tem um pedaço nenhum sócio conhece a senha sozinha então você vê o nível de neurose não estou falando para você chegar nesse nível mas é uma boa estratégia se você não consegue formar uma senha complexa procura dividir ela procura dar para dois dois carros da sua equipe nenhum deles vai conhecer sozinho entendeu isso é um item importante às vezes tira um pouco da agilidade a gente sabe segurança sempre é isso o peso do que você consegue fazer sem tirar a agilidade mas protege ela de uma maneira muito competente ok terceiro pilar a máquina que mantém o relacionamento nas redes sociais ela tem que estar segura ela tem que ter um antivírus ela tem que ter um anti-malware ela tem que ter uma monitoração do que está sendo postado na rede social existem ferramentas de monitoração de rede social no sentido de o que está sendo escrito exatamente nas redes sociais que você consegue estar lá então imagina alguém foi lá e colocou um post no facebook no nome da tua empresa e a da tua equipe você consegue saber exatamente o que está acontecendo em qualquer lugar a gente tem lá uma ferramenta chamada PC Blindado que é um parceiro que a gente tem que faz exatamente isso por favor a máquina que posta conteúdo ela tem que estar muito mais segura porque eu não sei quantos de vocês passaram por isso não sei se alguém chegou a clicar ou ver teve um Pimp Windows que era um troja um malware que ficava no timeline do Windows que falava que mudava ah personaliza agora o seu perfil do facebook do jeito que você quiser e assim por diante e era um vírus cara o que mais tinha era anúncio de empresa de e-commerce e os comets eram todos esses comets como sendo um vírus lá o Pimp Windows então por que? a pessoa acessava clicava na mesma hora o malware começava a se passar por ela começava a postar conteúdo imagina o efeito viral disso esse foi o maior o maior troja o maior malware do facebook até hoje feito no Brasil pra brasileira então as máquinas que manipulam que conduzem as redes sociais por favor antivírus atualizado antimalware atualizado e monitoração do que está postando se você for um sócio ou você mesmo cuidado redobrado se você tem alguém no time de marketing que faz isso uma monitoração especial naquela máquina porque de fato ela pode conter um conteúdo que pode contaminar o teu usuário e você como tem credibilidade vai passar isso pra frente entendeu? eu vi aqui a pergunta do Mike a grande maioria dos infectados que eu vejo são aqueles que procuram por boots pra automatizar sua postagem é verdade é verdade exatamente esse o teu caso é o Mike exatamente esse que você estava comentando esse foi o cara que mais propagou até agora foi o maior malware do facebook então é isso o ser humano é curioso vou dar um exemplo aqui pegando rede social a gente tem um trabalho que é de conscientização que é inacreditável a gente fez isso a gente faz pra grandes empresas faz pros clientes e assim por diante a gente pega um e-mail escreve ele na cor preta o fundo dele é preto a letrinha é vermelha e pisca diz o seguinte no e-mail esse e-mail é um vírus se você clicar você vai perder sua senha a gente vai e manda é um trabalho de aculturamento até recomendo fazer pros teus funcionários não pro cliente jamais sabe quantos porcento das pessoas clicam no e-mail que está piscando falando você vai se ferrar de 5 a 6% das pessoas clicam e tentam baixar eles não conseguem se ferrar eles ficam tentando eles voltam e clicam de novo então o ser humano ele é muito curioso mesmo quando tem uma informação dizendo cara você vai ter um problema então nas redes sociais é a mesma característica e quanto mais credibilidade você tem maior a probabilidade de você clicar por exemplo se você está agora conversando comigo eu passo um link que essa é a última recomendação passo um link esse link está com malware pelo menos aqui os participantes grande parte vai clicar não vai nem se preocupar de saber se aquele link é bom ou ruim porque a vida é dinâmica você tem que ser rápido imagina eu estou aqui o cara dessa atividade vai lá e manda um link com um vírus imagina é uma atrocidade o negócio não pode acontecer então isso que eu estou falando para vocês é a última recomendação cuidado com os links que você poste usa um serviço que garanta que o usuário final que ele está longe de problemas então existem algumas ferramentas de encurtar o URL que te permitem verificar se tem malware no momento que você encurta entendeu para pelo menos dar uma primeira proteção para o seu usuário lembre-se que a vida no social é na vida no social o que mais o pessoal quem é dono do negócio o que a gente mais quer é que mais gente viralize que mais gente clique que mais gente retweet que mais gente retweet posts enfim o que a gente mais quer é isso então pessoal tem que tomar um cuidado muito grande em relação a esse seu link são guias simples são perguntas são recomendações básicas nas redes sociais mas fundamental se você não está fazendo agora sugiro ato contínuo tem um monte de coisa que você está fazendo após essa reunião esse bate-papo que a gente está tendo aqui dentro o primeiro deles é olhar como está a rede social porque isso de fato pode trazer um impacto para o seu negócio que não está sob o seu controle ok então a ideia de segurança para o ambiente de redes sociais é sua credibilidade é muito ligada ao seu perfil ao que você é no mundo digital cuidado com o que você posta ok indo para o próximo slide a gente eu trago aqui o cliente é o nosso rei ele é o nosso amado cliente então a segurança e o relacionamento com o cliente é o item mais fundamental deveria ser o item de preocupação da naturalidade dos donos de e-commerce dos diretores enfim todo mundo porque é o nosso amado cliente então primeira coisa proteja os dados dos seus clientes para que não deixar que eles vazem que eles tenham acesso indevido não tem coisa pior para a gente assim uma vez a gente fez um trabalho para um laboratório um laboratório enfim um laboratório desses de coleta de sangue e assim por diante muitos expoentes e tal e tinham muitos famosos ali naquele meio de campo famosos gente famosa tipo estrelas da televisão e assim por diante e aí a gente pegou um problema de segurança que permitia vazar a informação do cliente ou seja nome e-mail telefone da casa dele e qual o problema que ele tinha e a gente pegou como exemplo para poder tangibilizar a pedido junto com a equipe do próprio cliente e falou olha pega esse e esse e esse cara que são famosos gente bem famosa por que esse e esse e esse cara uma das informações que ele trazia que problema ele tinha imagina cara imagina se a imprensa tem acesso que determinado cliente uma estrela está com câncer determinado cliente tem um problema sei lá está com algum problema de saúde gravíssimo isso é uma exposição à vida pessoal muito grande agora pensa no teu negócio imagina vazar a informação do teu cliente do que ele comprou o quanto ele gastou o que ele quer comprar qual é o comportamento de consumo gente não dá para isso acontecer como eu embasei anteriormente aí dentro a principal decisão do usuário final é contra a segurança a credibilidade do teu ambiente então vocês tem que proteger isso com toda a intensidade do mundo garantir lá em cima eu dei algumas dicas está lá nos slides anteriores que você vai ter acesso protege a aplicação protege o banco de dados faz o investimento necessário para que o cliente esteja protegido efetivamente ele precisa disso ok segundo ponto conversas por chat ajudam muito cara não tem coisa mais legal do que você estar no e-commerce brotar aquele pop-up de ajuda você vai lá ajuda o cliente ajuda na conversão e faz a conversão agora quem garante está sendo conversado nesse momento com o teu cliente se não for você que é o dono se não for você que é o responsável então vocês precisam monitorar para saber o que acontece no cliente normalmente os chats eles não tem mecanismos de controle que te permitem gravar o que está sendo feito a não ser alguns chats de mercado que fazem isso muito bem entendeu e que permitem você gravar tudo que foi trocado com o cliente mas não é comum às vezes o usuário tem um Skype aí para você botar o atendimento tem um cara que tem um Skype o cara que tem um Google Talk e assim por diante você precisa monitorar então existem algumas ferramentas que monitoram tudo o que é falado com o cliente ou não com o funcionário ou não eu sugiro implantar isso porque você tem mais um mecanismo que você pode indexar depois e jogar no teu CRM de relacionamento com o cliente tá bom redes sociais algumas pessoas quando responderam da utilização das redes sociais falaram muito de relacionamento com o cliente então uma das foi a Ariane aqui ela falou a gente usa para poder tirar dúvida elogiar criticar e às vezes até comprar que é o atendimento 2.0 que a gente fala tá pessoal tem que monitorar e guardar tudo o que é falado por Facebook Google Talk Direct Message do Twitter o ideal é que esse negócio possa inclusive ser incorporado a ferramenta de CRM do cliente de gestão de relacionamento com o cliente só que você tenha histórico de tudo que foi falado com esse cara para que você tenha isso guardado e quando esse cliente volte e fale de uma dúvida você tem o mesmo controle do que se ele tivesse aberto um ticket com você então a monitoração e o armazenamento de tudo que é falado com o cliente nesse ambiente digital no chat nas redes sociais é fundamental como estratégia de proteção e aumento de credibilidade também com ele ok garanta que a parte logada do cliente seja protegida de acesso e de acesso somente autorizado ou seja o ambiente que é do cliente quando ele vai lá botar o usuário e senha dele tem que ter o cadeadinho tem que ter o SSL tem que ter lá o seu de segurança para poder mostrar se eles estão investindo nisso e tem que garantir que somente ele pode acessar que não pode acessar o Guin e o Zezinho e o Luizinho somente ele então a área logada do cliente onde ele vai lá fazer o pedido finalizar a compra e assim por diante tem que ser muito bem protegida e tem que parecer muito bem protegida para que o cliente se tenha confortável de colocar o seu usuário a sua senha as suas informações de credibilidade ok por fim pelas informações que a gente tem o e-mail marketing ainda é a principal forma de call to action do orgânico alguém que está aqui de marketing pode me corrigir se achar que eu estou falando uma atrocidade alguma besteira mas o e-mail marketing é a forma que você vai lá chama a informação volta para o seu site diz que tem uma promoção e assim por diante pessoal é fundamental que você garanta que aquilo ali não é alguém se passando por você puxa Gustavo isso é muito difícil realmente é muito difícil mas quando você dota o teu e-commerce da proteção do certificado EV que é o certificado da barrinha verde quando você tem uma comunicação profissional com o teu cliente e com bases periódicas o que mais os clientes se queixam com a gente no site do endado porque a gente tem uma relação com o usuário final é assim puxa determinado e-commerce manda um e-mail um dia sim ou nunca mais entendeu então na hora de fazer a segurança para o relacionamento com ele tem que tomar um grande cuidado para que alguém não opere dessa maneira para poder roubar teu cliente para poder fraudar teu cliente então na hora de mandar um e-mail marketing chamar ele para o teu site puxa chamar ele de fato para a tua URL botar a sua URL para poder realmente chamar o cliente até ali dentro são ferramentas que os bancos educam muito o usuário final então a gente tem que utilizar e aproveitar esse conhecimento para que a gente possa ajudar ao usuário final a não ser enganado a não ser bypassado pelo invasor então segurança no relacionamento do cliente tem a ver com isso tem a ver com reter a informação tem a ver com guardar de uma maneira única exclusiva protegida criptografada quando necessário as informações do cliente o que ele mais pede é isso e voltando no slide anterior vou voltar aqui aqui no slide que eu falei um pouco sobre isso só um minuto voltando pelas principais preocupações do usuário que crime as pessoas já passaram o principal é o uso dos dados pessoais ou seja facilidade que você tem de dar os dados pessoais para pode invadir desvio de dinheiro compras indevidas no cartão dele que podem ter sido feitas ou não ou seja o usuário final está te pedindo para você tomar cuidado com os dados dele com a conversa que ele tem com ele com a relação que você tem com ele a gente tem que respeitar isso efetivamente tá por último o que eu trago aqui dentro que é o mote é o principal elemento aqui dentro desse bate-papo é a credibilidade ela ela traz a conversão de venda a credibilidade gente é a junção da segurança da informação que é um item fundamental com alguns outros elementos então qual é o primeiro primeiro pilar aqui de dentro a percepção de segurança você tem que conseguir passar para o usuário final de que você é online que você tem cuidado de segurança então desde a utilização de um único selo que passa a sensação de segurança de maneira correta para eles é um item importante até a utilização lá do item 5 a utilização de certificados SSL é o cadeadinho então o simples fato de você estar usando o certificado digital não sei quantos aqui conhecem aqueles da barra verde que quando você clica dá informação sobre o teu nome sobre o CNPJ da tua empresa tua razão social são itens simples que trazem uma percepção de credibilidade para o usuário final então dois pilares claros de segurança simples de serem implantados e que trazem uma credibilidade importante por que simples de serem implantados porque as empresas sérias os selos se você não tem uma segurança da informação esse ser é retirado do teu ambiente então você não consegue ludibriar o cliente você de fato tem que corrigir os problemas para poder manter online então esse é um item segundo mantenha sua reputação online aqui nas perguntas e respostas foi muito legal porque várias pessoas falaram eu uso o facebook twitter para poder fazer o relacionamento enfim assim problema todo mundo tem todos podem ter problema agir e responder rápido diferencia o bom fornecedor tem um estudo que foi feito na universidade de Harvard que é muito legal que uma pessoa do meu time aqui que é um cara muito bom de negócio me trouxe ele falou cara como é que você aumenta a percepção da qualidade do atendimento de uma pessoa e aí esse cara fez uma tese com um grupo de pesquisa muito interessante ele falou tem a ver com que você se posiciona para o cliente de uma maneira proativa bom falar isso aqui chovendo molhado todo mundo procura fazer o tempo inteiro mas o que é o proativo é você se antecipar ao cliente não deixar que ele venha te cobrar um determinado assunto você vai lá e posiciona mesmo que você não tenha resposta imediata você fala cara em 3 horas eu vou falar com você sobre esse assunto se você não tiver resposta em 3 horas o próximo prazo você dá o mais próximo possível de ser o que vai ser atingido daqui a 2 dias eu vou te resolver esse problema e se você e ele mostrou os casos de problemas que demoraram 2 3 semanas para serem resolvidas e o cliente se sentindo satisfeito porque ele tinha retorno porque ele tinha feedback e assim por diante então o que a gente fala da reputação online tem a ver com isso todo mundo tem problema todo mundo tem problema agora se você simplesmente ignora o cliente ele se torna uma pessoa que fala mal aquele princípio de que uma pessoa falando mal contamina 10 pessoas é uma máxima eu digo até que hoje em dia no mundo das redes sociais uma pessoa falando mal contamina algumas centenas de milhares de pessoas então gente mantenha sua reputação online problema você tem que tratar a entrega você tem que tratar enfim problema você tem que corrigir e realmente dar feedback e agir de uma maneira responsável com o cliente final o terceiro item cumpra o que você promete ou seja ninguém gosta de pegadinha esse negócio de que a pegadinha é um negócio legal é coisa do passado já está no passado com as redes sociais ainda pior é negativo isso quer dizer o seguinte se você chama um cara faz um call to action no teu site para alguma coisa que não existe é muito ruim é muito ruim é uma coisa muito delicada as empresas de compras coletivas tiveram problemas muito grandes com o Procon e coisas do gênero porque elas eram um balcão de anúncio de pessoas que queriam mais clientes e no final das contas não conseguiam cumprir a pegadinha não era nem maldosa era a falta de capacidade de execução e de entrega mas quem sofria com o problema as empresas de compra coletiva muitas delas não resistiram e quebraram porque estavam levando a uma recompensa que não existia não porque ela não queria não estou falando mal nenhum desse negócio acho que muitas delas são muito boas mas é porque as pessoas não conseguem entregar então isso é um exemplo claro de que as pegadinhas não existem mais não tenta atrair para um negócio que não existe mantenha o seu negócio rápido e disponível o item 4 gente o cliente tem estudos milhares de estudos vários feitos pelo Google vários feitos pela Comscore enfim por empresas de credibilidade se o seu negócio for mais rápido o teu cliente tenta comprar mais ou seja quem tem mais performance quem está no ar vende mais parece robo parece um negócio bobo mas eu te garanto que a gente tem uma base de milhares de clientes a minoria tem CDN a minoria tem a proteção contra ataques de negação de serviço a minoria tem a proteção para que o ambiente fique disponível então o item é ser buscado intensamente o item 5 que eu já falei uma dica procura usar os certificados SSL que tem a barrinha verde que eu chamo certificado de V isso ajuda muito porque ele consegue casar a tua razão social com a razão social que você coloca no final da página que agora é uma lei nova a lei mais recente adequação do e-commerce então isso é legal mostra credibilidade mostra que você é quem você é mesmo até diminui muito a possibilidade de um ataque de phishing no teu ambiente e o último é mantenha a mesma percepção de segurança e credibilidade nos múltiplos canais seja no e-mail marketing seja nas redes sociais no e-commerce e assim por diante o teu cliente precisa de segurança então se você tem um cuidado de fazer um nível de segurança e aplicação grande no teu e-commerce procura usar isso também pro teu e-commerce do celular pro e-commerce procura ter um seu de segurança ali dentro procura ter o SSL a criptografia na rede social procura ter as pessoas a resposta o feedback procura ter a mesma percepção de segurança em todos os ambientes pra dar sensibilidade de que esse é o caminho que o cliente precisa e deve cobrar de todos os players seja você seja o concorrente ok então quando a gente diz que credibilidade vende credibilidade é isso credibilidade é o quanto você atrai a pessoa e o quanto você consegue convencer que de fato você entrega tudo aquilo que a gente que você está investindo entendeu então essa é essa é a receita que junta segurança que junta credibilidade com a estratégia do teu negócio então esse é o caminho que nós acreditamos que ajuda muito a aumentar a tua conversão ajuda muito a aumentar a tua venda ajuda muito a melhorar tua relação com o cliente final então pessoal acho que eu encerro por aqui o que eu precisava trazer de informações para vocês vou deixar aqui os últimos dez minutinhos aqui para a gente ter perguntas e respostas vi que tem uma aqui acabei de ver estou falando pra caramba não vi que alguém perguntou peço desculpa não vi ali em cima no canal no item então eu vou parar aqui quem tiver pergunta por favor coloca que eu procuro voltar nos slides e responder mas começando aqui eu estou devendo uma do Pablo perguntando plataforma de e-commerce ou open source indica alguma olha Pablo deixa eu ver se o Pablo está aqui dentro não vou falar pra ninguém mas acho que é uma recomendação que eu esbarro em todo evento que eu participo e assim por diante na verdade o que a gente recomenda obrigado Pablo o que a gente recomenda é o seguinte eu considero por exemplo eu considero Magento muito legal entendeu acho muito bom mas como tudo tem que ser customizado no sentido de tirar os problemas de segurança então eu gosto bastante do trabalho que o Magento faz um negócio que funciona muito bem tem uma comunidade muito grande de experts que te ajuda a desenvolver e que funciona bem agora se você perguntar pro Gustavo o cara de negócio o que eu usaria eu costumo dizer o seguinte foca em ser especialista no teu negócio ah Gustavo eu sou especialista em marketing digital então cara foca em marketing digital deixa que a plataforma alguém resolva porque o dia que der um problema de performance de lentidão por causa da plataforma open source você pode parar teu negócio por um item que você não consiga corrigir por exemplo no teu nome que só aconteceu ou não então mas se você tem capacidade de entrega de execução eu recomendo fortemente Magento mas tem uns guidelines de segurança pra Magento até lá no site a gente tem algumas coisas que ajudam a customizar isso ok bom aqui a Ariane falou que usa Magento legal acho que Magento é super bom te dá uma independência importante acho que isso é um item que funciona bastante e pode trazer agora plataforma acho que isso é um item que de fato enfim utilizá-las torna a vida mais fácil pra você focar em converter um cliente aumentar a credibilidade e assim por diante Mike voltando pra tua pergunta lá no final não sei se eu consegui esclarecer qual a melhor maneira de convencer o patrão o cliente a investir em tecnologia de segurança é basicamente isso o conjunto de itens que eu coloquei durante essa palestra a melhor forma de convencer é de que credibilidade vende que segurança vende de fato e não é o Gustavo só falando o que é um especialista de segurança é o que o mercado está falando as pesquisas embasadas as entidades competentes que mostram que a questão de segurança ela faz diferença na venda faz aumenta a conversão por exemplo aqui no site vendado quando a gente bota o selo e faz o web test a gente consegue ter clientes que não são tão conhecidos ainda que aumenta a conversão em 32% 34% que é um índice astronômico na minha opinião entendeu por que? porque é um cliente bom tem uma boa entrega e passa acessibilidade e segurança para o usuário final então isso torna mais fácil a conversão daquele cliente então eu tive aqui duas perguntas senti que o pessoal está com preguiça fazer perguntas para mim hoje eu falei muito rápido mas a ideia aqui é que essa palestra ela um diga quais são as fontes que o usuário podem embasar as questões de segurança dois fale quais são as principais preocupações de segurança no âmbito estratégico para você discutir com o head com o diretor com o dono do e-commerce e para quem é o dono do e-commerce que é um item que eu sempre trago é fundamental a gente conhecer que isso pode trazer uma diferença brutal na nossa conversão brutal brutal é muito grande às vezes a gente falando aqui eu tomo muito cuidado para não óbvio que eu sou um cara de segurança eu acho que a gente pode sempre nortear as nossas decisões em cima de pesquisa de mercado em cima de embasamento mas aqui como eu vivo isso a gente vive no site blindado a questão de segurança a gente sabe que a importância e a diferença que isso traz para o dono do e-commerce é muito grande aliado a isso todo o trabalho de marketing digital de credibilidade de rede social enfim tudo isso em conjunto traz um resultado que aumenta a conversão que é o que a gente como dono do negócio vocês como dono do negócio querem ter no final das contas tá bom pessoal? bom é isso que eu tinha para falar para vocês hoje eu queria agradecer o pessoal do e-commerce Brasil que foi muito gentil em ceder esse ambiente ele é muito legal é muito bom e a vocês que participaram obrigado pelas respostas aqui em algum dos itens enfim como eu falei o público é bem diverso acho que isso é um item que mostra que está todo mundo atrás de buscar as informações qualquer dúvida no meu ambiente está de contato qualquer coisa que vocês precisem eu estou à disposição tá bom pessoal? obrigado aí sobre os links da parte de análise de risco eu consigo eu vou perguntar para o e-mail como é que a gente consegue disponibilizar para o e-mail de vocês quem quiser me manda o e-mail está aí e eu consigo dar o link de como fazer tá bom pessoal? obrigado pelo tempo foi excelente estou à disposição para qualquer dúvida obrigado Maria você me passa a lista de quem participou eu peço ao pessoal de marketing mandar os links que fica mais fácil porque eu estou querendo copiar e colar aqui mas não estou conseguindo ser muito eficiente por meio do usuário tá bom? obrigado gente até logo tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto